Boa noite. Estamos no ar, mais um programa Visão TV, que tem o oferecimento do Shopping Riviera no coração da cidade. E hoje, 10 de julho de 2017, segunda-feira, vamos conversar com ele, aquele que vai também estar hoje na casa de Taipa, Décio Meca. Vamos dar o nosso boa tarde, boa tarde, Décio. É sempre bom quando a gente tem um artista assim como você aqui no nosso programa. E eu fico feliz pelo convite. Já quero agradecer ao nosso parceiro Fabiano da Fonte Comunicação, viabilizante que a gente está hoje aqui. E o meu parceiro da Alferreira, Eduardo Mais, vai estar com a gente lá. Daqui a pouco eu vou ter tudo o detalhe. Será massa demais e você vai saber a história daqui a pouquinho do Chachado da Chinela. E vai também ouvir algumas músicas aqui. O Décio que tem uma voz maravilhosa vai estar também hoje. É uma da frente, esse show será sensacional. É a segunda da conferência na Casa de Taipa. Como a gente está no dia aqui, esta feira, é aquele dia. Depois da final de semana, a resaca é pressa e a gente vai bater o papo daqui a pouco. Você vai ver também hoje em nosso programa, a menina Henry Ford se encontra toda esburacada novamente. Um carro derrubou um poste aqui na rua José Nunes de Matos, em Camarcaí. Um homem rapaz de Mata de São João tentou agredir um policial com facão. E a justiça decretou perda de mandato do deputado federal Luiz Caetano. Mas ainda cabe recursos. Boletos vencidos já podem ser quitados em qualquer banco. E policial é assassinado por ladrão de banco em Minas Gerais. Estas e outras manchetes estaremos comentando com você no programa de hoje. Visão TV tem o oferecimento do Shopping Riviera. E vamos então a ele. Décio, filho de onde? Filho de Salvador, mas com coração 100% de Camarcaí. Com certeza. Como foi que veio para a cidade que chora? Camarcaí. Vem através de meus pais. Meus pais são pernambucanos. Na época que o povo estava se implantando aqui no Camarcaí. Meu pai veio a trabalho e lá se passa 45 anos. E eu 39 já fiz. Ah, é Camarcaí isso? O Décio, a gente quando começa no mundo da música, a gente começa a ver alguém como o nosso foco. É que Décio ouvir a música. Seja joven, seja joven, seja joven, mas um cara que eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. o artístico vai mudando também as mentalidades e você sabe que a gente que está nesse mercado se não se renovar fica para trás e aí a gente tem que buscar caminhos e faz com que a gente tenha vivência no mercado, então hoje, por que não a rocha, né? É, é diferente completamente e um som envolvente que todo mundo gosta O Dessa, agora você começou cantando o que especificamente? Eu comecei cantando, eu me pisei em massinhos, depois eu migrei para uma banda de pagode que a gente fez uma banda de pagode bairro chamada RHD do Samba, depois fui com Malícia Pura Tive o privilégio de cantar no Camar Folia, numa banda, porque eu sou fã até hoje, trazendo o samba Depois, fiquei um tempo parado, me decepcionei com música Fiquei mais de 12 anos parado, muito chateado com a música E hoje eu estou na música graças a um cara chamado Pablo Silva Que é um cara que tem um projeto chamado Proc Leve, está com o CD Novo na Praça E eu tive o privilégio e a honra de fazer parte, de gravar uma canção junto com ele Junto com o Taíra Apélix, que é cantora também da banda Então hoje eu estou aqui graças a ele, foi na minha porta, bateu e disse Cara, vamos voltar a cantar e a gente fez vários shows no interior da Bahia, no Cercá, no Miami Fui decepcionado assim de uma forma maravilhosa Hoje eu estou aqui, o meu parceiro Henrique Braus, que deve estar lá no estúdio nos assistindo Com esse projeto aí, com essa nova roupagem, né? Nosso projeto aí do Chachá Luz da Chinela, que é uma banda que ligou do forró também, com a Guarrocha Eu ia perguntar justamente isso, agora eu fiquei assim Pelo que você lá, você falou que ouviu quando eu era mais jovem É... Legeu Vanna, imagine! Aí depois ele vai pro forró Aí depois ele vem pro pagode Aí agora tá no arrocha Agora, chegou a cantar forró Pouquíssimas vezes Porque na realidade, a formação anterior era com o Raí No projeto do Chachá Luz da Chinela E eu tenho um ano e meio de formação com o Henrique Braus, Mazola E outros músicos que a gente vem inserindo A depender da proporção do show E a gente está ajustando Porque também Henrique não é só essa questão do forró Ele é um cara muito versátil Toca com todos os estilos Quem for hoje vai na Casa de Taipa Vai conferir Um show em estilo, como ele mesmo diz A versatilidade musical desse cara que eu sou fã de carteirinha Érico Braus, meu parceiro E vai ter de tudo Vai ter Ibeca da F70, F50, F90 Vai ter forró, vai ter axé Vai ter gente em tudo Tá por isso, eu vou ter a arte de ferrinha Não, 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 não Não, 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 não A música que a gente canta Eu vou oferecer ao meu parceiro, o Pablo Silva Que está no nosso CD dele Ele fez as honras de me convidar Chama-se Aloês Que é mais ou menos assim Aloês Tô ligando pra dizer que eu te amo e que eu quero voltar Eu estou aqui me lamentando Estou chorando na mesa de um bar Com a esperança de você me perdoar Vai ser mais ou menos assim Vai ser mais ou menos assim Eu sou profissional, somos amigos Graças a Deus Não rouba rivalidade na nossa vida artística, né pessoal Léo Ferreira vai sentar a partir das 22 horas Com o Poço do Papai e eu vou estar lá Na frente, festejando Porque independente de eu estar também na veia artista Eu sou público E eu sou um cara que eu sou fã O que é o mais importante Eu admiro o trabalho dele Eu admiro sempre assim Eu admiro sempre assim Quem é Alicama, sair, todo mundo é parceiro Eu admiro sempre assim Eu admiro sempre assim Eu admiro sempre assim É diferente para não ter essa pegada É disso, na realidade é assim Eu penso de uma seguinte forma Eu não me preocupo muito com essa questão agora Porque a minha preocupação maior É com o produto Quando a gente leva um produto de qualidade A gente é bem recepcionado Graças a Deus aqui em Camarçaria Onde a gente vem tocando A receptividade é muito grande Os elogios só aumentam É o mais importante Tem um ano e meio É bom frisar que eu estou nessa veia do Arrocha Fui aceito assim de braços abertos Por todos os colegas do meio artístico No segmento do Arrocha Graças a Deus As pessoas que nos convidam Chamam a gente para fazer shows Os contratantes Graças a Deus Então eu fico muito feliz com isso E eu não fico essa diferença não Não, né? Não, graças a Deus Que beleza, Deus Deixa eu aproveitar aqui E mandar um abraço logo Para o meu amigo Fabiano Da Foz Comunicação Colorindo a sua vida E fica aqui na Rua da Bandeira Número 500 Se você precisa de alguma coisa Em comunicação visual Procure a Foz Comunicação Do meu parceiro Fabiano É show de bola Dá para o telefone dele aí 7136226390 Repetindo 7136226390 Foz Comunicação Colorindo sempre a sua vida Agora Se o seu problema é internet Está tendo problema Porque você quer Porque a solução Eu tenho aqui Bahia Link Technology Você vai comprar um plano De R$79,90 E vai receber 25 megas Em sua casa É isso mesmo R$79,90 Preço que cabe no seu bolso E vai receber 25 megas Eu vejo gente dizendo aí Ah, mas será que em casa Se é gasto 1 mega, 2 megas Lá não tem esses planos São 25 megas Para você não ter problema Com internet Bahia Link Technology É a melhor de Camarçaria A melhor da Bahia E uma das melhores Do Brasil Liga aí Liga aí 3621 Desculpe Liga aí 713236500 Lembrei de Fabiano Cá em cima Cada pós-comunicação Quero 3622 Queria repetir Mas não é 30236500 É Bahia Link Technology Eu volto aqui A conversar com ele Viu meu amigo Décio Meca Mais conhecido como Décio É claro Artista da terra Da cidade Vai fazer o show de abertura Hoje Na Casa de Taiva Mas você já cantou Em várias bandas Não foi dessa alguma É, né Agora é essa aqui Que me chamou a atenção Foi o Toque Leve Toque Leve Um projeto Do meu amigo O Pablo Silva Ele já Vem fazendo Uma carreira dele Consolidada Graças a Deus 22 Uba Filadélfia Aquela região toda Ali de Jaromina E eu tive a felicidade Deve me fazer esse convite Não estava cantando A rocha Na época Mas ele falou Pô caralho Sua voz Dá para fazer uma rocha Vamos ver o que vai acontecer Vamos ensaiar E graças a Deus Quando eu cheguei lá Os integrantes da banda De cara Aceitados Vamos levar o cara Está dentro do projeto Ficamos um ano e meio Com uma parceria maravilhosa E hoje Graças a Deus Ficou só amizade As parcerias nos palcos Sempre que a gente está fazendo show Ele está presente Pablo Silva Tainara Pelli Aquele convite Para fazer aquela participação Maravilhosa Que eu costumo dizer Amigos meus da música Não dão diferença Eu acho Essa forma de falar Muito É jurativa Fazer uma participação especial É Eu acho que É importante O artista Se sentir especial Porque O trabalho que ele faz É um trabalho especial Para a dedicação De estar ali Ensaiando Pegando um repertório bacana Para agradar o público Levar emoção Então por que não Tratá-lo na forma Como ele realmente Deve ser tratado Então Sempre que eu posso Ele está junto comigo Fazendo essa participação especial Maravilhosa É um cara Que tem uma voz linda Tainara Félix também É uma cantora Que vem se destacando muito Presta atenção Nesse nome Tainara Félix É nome de artista Maravilhoso E é nome próprio É Afinadíssima Está fazendo um trabalho Maravilhoso Na banda Sorte leve E eu fico Assim Muito grato Pelo convite Porque foi o convite Que me colocou aqui Hoje Junto com o meu parceiro Eric Brau Desse projeto maravilhoso Que é Agora Eric também É um visionário Né rapaz Nessa questão musical Eu ia falar isso É que é Contra você Ele tem assim Ele pega no ar Com o negócio Mais afeto Ele que Ele já Colocou com vários artistas Do mercado Muita gente que está cantando Hoje Já passou Pelas mãos Eric Ele é um cara Que não é só músico Ele é muito instrumentista Trabalha nessa parte Também De comunicação visual É designer também O cara Faz gravação Temos um estúdio É muito uso Muito uso Ele está aqui Temos um estúdio Também A banda tem um estúdio Estúdio Chico Fica localizado Ali no Mangueal Ali em cima Da loja Do nosso parceiro De um arte É um parceiro Estoradaço Um cara que também Cuida dessa parte De comunicação Visual O cara Sempre com a gente Presente Então Quero mandar um abraço Meu parceiro De um arte Estamos juntos Você mora aqui No meu coração Junto com o estúdio X6 Essa galera massa Que abraça o projeto E chachada da xerena Não sei Esse Dino ainda está malhando Daquele corte Ele está malhando Eu estava em uma academia Outro tempo E ele também Malhava por lá Com o equipamento Está malhando em casa Brincadeira É mesmo Depois dos 40 A gente acabou de entender De novo É Ele vai ter que tomar uma coisinha Um negócio assim Hoje Hoje De um É só na bala lá É esse o grande dia Um abraço para você De um arte Também É de Camatari Gente boa Da melhor qualidade Eu estou aqui conversando Com o Décio Ele que é Aí do chachado Da chinela Agora Canta a música aí Quando você era da Banda do PopLab A mesma Lembra aí Lembra o arte Tem várias cantidades Dessa vez O Alway Por exemplo É um relançamento Do que a gente já fazia No projeto da PopLab E tem uma canção Que eu fazia Na banda PopLab Que foi Quando eu fui aceito Essa canção Ela é mais ou menos assim Todo sonho Deve ser Infinito E nós fizemos Planos Tão bonitos E eu acordei Sem os carinhos Teus Você se foi Sem nem dizer adeus Não posso entender Linda a canção Show de bola Demais Só coisa boa Esse é o meu amigo Décio Meca E esse Meca Vem de onde Cara Esse Meca é o seguinte É porque eu vivo só na música Graças a Deus Eu tenho uma oficina mecânica Eu trabalho junto Com meu pai A oficina é minha Você é mecânico Não é mecânico Não Todo sujo de graça Já acredita não Ele está toda rufadinha Aqui na velha visão Tem que chegar Tem que chegar em grande cheio Não sei se você é mecânico Não é Sua oficina Fica localizada ali Na rua Machado de Assis Em 1973 Serviço específico Só em picape de vans E do meu nome Eu tenho que colocar o nome Que as pessoas já me conhecem O mercado Com o mecânico Então eu associei Décio com o mecânico Coloquei esse casinho Para dar o charme E aí ficou Décio e o Meca Só que Fugiu um pouco Do meu controle Porque até então Minha impressão Era essa marca No meu empreendimento Mas eu não sei Mas não tem gente Décio e o Meca Foi para o artístico Não é? Ligou e graças a Deus Que bom Pegou legal As duas coisas Eu estou adorando Nossa pegou legal Eu gostei dessa hora O Décio vai estar hoje Na Casa de Taipa Fazendo o show de abertura Do meu amigo Léo Ferreira Que vai fazer o show Completo hoje Inclusive lá E vamos estar Abrindo lá os trabalhos Vai ter também Na Tilda Bahia Participação Mais especial De na Tilda Bahia Vai ter aquele Pagode maravilhoso Aquela voz Todo mundo já conhece Vai ser lindo demais DJ Tretinho Fazendo aquele show Maravilhoso E mais uma vez Eu quero aproveitar E agradecer A Júnior da Casa de Taipa Que me fez o convite A nosso parceiro Fabiano Pós-comunicação Fabiano Seu tratamento Comigo Cara Excepcional Cara Sua educação Sua gentileza Sua atenção Fiquei muito feliz Em ter te conhecido Sei que meu parceiro Léo Ferreira Está nas mãos certas Entendeu? Porque você é um profissional Um cara visionário Como ele mesmo Fizou aqui Referente a meu parceiro L Que eu uso essas palavras Para você Você Fabiano É um visionário E eu espero que essa seja A primeira de muitas parcerias Dos chachados Pós-comunicação Essa empresa Que é sucesso Em Camargo Show de bola Parabéns para aí O meu amigo Fabiano Pós-comunicação E o Léo Que tem crescido Bastante Depois que fez Essa parceria Com o meu amigo Fabiano Fiz a produção Justamente com o meu parceiro De um arco Desse amigo nosso Bruninho Estava lá Cuidando da parte da produção De um arco Fiquei muito feliz Me senti representado por ele Porque o show dele Foi maravilhoso Deus foi assim Generosíssimo com ele Um show que foi Numa sexta-feira Meia-noite Abertura Quase 70 mil pessoas Lá Presentei Daquele show lindo Quando abriu as cortinas Cara Ele foi as lágrimas E eu me senti Representado por ele Ah, mas chega a arrepiar E agora é bom Muito lindo Muito lindo Eu estou lindo E muito feliz De saber que nós fizemos Um trabalho assim De uma qualidade Excelente Agradecer a Júnior Barley Também Show de bola Bruninho Não era a palco principal Bruninho Estava programado Para o Ferrar uma chama Mas aí Júnior Barley Juntamente Com o Luiz Mário Nau Falaram não Esse aqui Estava no lugar rápido O show desse cara É palco principal Eu quero venir lá E foi maravilhoso Teve o show de Léo Ferreira Teve Léo Júnior Barley Foi demais A Léo A Léo Reis também A Léo Reis A Léo Reis Aqui na Braça Para você Que show maravilhoso Que boy Léo foi tão bom Que deu até um DVD Não foi Léo Foi demais O Léo está top Um dia chegou Grande Léo Um abraço Para o meu amigo Léo Ferreira Essa simpatia Também é que eu amassarei Desce o Meca Visão TV Sempre trazendo Essas pessoas Que fazem a arte De Camassari Porque para a gente É extremamente importante Mostrar que Camassari É um celeiro de artista Estou começando com o Beca Aqui Uma simpatia Mas eu me lembro Que lá Muita gente Que se revelou Como o Bruninho De maninha Ninguém não conhecia direito É daqui Do Verdes Horizontes E viu lá em conta Que já é estourado Junto com o Léo E o que você falou Para mim É gratificante Quando diz assim Divinho fala de Léo O Léo fala de Divinho Adriano Reis Fala do outro E todo mundo Quero precisar também Aqui meu parceiro Michael Leite Que estava com o projeto Lá Chapoinha na puleiragem No Caramachão Coisa linda Muito bom Artista aqui na terra Também Então fico muito feliz Com a galera Fico muito feliz Com conhecer essa galera E ter esse vínculo De amizade Interpessoal Não é só No lugar de profissional Interpessoal Quando eu vejo O sucesso de um amigo É claro A gente fica feliz Também né Dércio Isso pra gente Traz uma satisfação Muito grande Agora Dércio Você também Tocou Aí No Malícia Pura Malícia Pura Dos primórdios Do bagode Foi a segunda banda Que eu toquei Logo em seguida Essa banda não dou muito A gente fez Uns ensaios Num posto de lavagem De um cara Que não mora mais Em Camasari Chamado Sérgio Foi um cara Que também Que deu aquela força Maravilhosa pra gente E logo em seguida Eu fui convidado Por meu parceiro Marquinhos Pela banda prazer Do samba Que era uma das bandas De pagode Mais Se destacava em Camasari Era top Juntamente Com a juventude do samba Liderada Na parte de produção Pelo meu parceiro Ed Carlos Que todo mundo conhece Entendeu Então foi uma época Maravilhosa Essa do pagode Muito bom Puxei Camasari Cara Oi Rapaz Que honra Olha aí Essa puxada aí 2001-2002 Camasari Lá na casa De Dona Mestre Que era a nossa empresária Da banda Prazer do samba Tem lá O profeio Cantor Revelação Fiquei muito honrado Muito feliz Nunca imaginei na minha vida Cantar pra quase 100 mil pessoas E eu cansei Foi maravilhoso E talvez volte Né Dércio Agora O prefeito Antônio Arnaldo Está aí na decisão Ela vê se volta Camaculia Ou se volta Se coloca um reveillon Pra ter uma atratividade Aqui Em Camasari Está certo Eu estou conversando Com ele Dércio Meca Da banda Chachado da Chinela Que vai tocar hoje Na casa de taipa Junto com o parceiro Léo Ferreira E participação especial Também de Renatinho Da Bahia Hoje você não pode perder Apareça lá Tá bom Antes deixa eu dar O meu recado Se você precisa De um auditório Pra realizar Os seus eventos Fazer reuniões Palestras Cursos Treinamentos Com fraternização O lugar é aqui Shopping Riviera No coração da cidade Tem um auditório Completamente climatizado Precinho Deixe de tamanho Pra você vir fazer A sua reunião Aqui No Shopping Riviera Nosso telefone aí 713621 1212 E 713621 1501 Shopping Riviera Salão de eventos É aqui Nesse shopping Que está No coração Da cidade Eu vou mandar um abraço Com meu amigo Alessandro Lá em Dias Dávila Da Ótica Em Glim Que sempre também Está ligadinho Na nossa Programação E mandar um abraço Com meu amigo Belo Móveis Ali Ali Depois Da Limpec Você encontra Belo Móveis Que tem lá Venda E locação E locação de Móveis Avenida Jorge Amado Número 336217389 Belo Móveis Eu volto com ele aqui O pessoal está pedindo aqui Ele está dizendo assim Apontando para você É para cantar Essa parada É para conversar Viu Cante mais um sucesso teu Aí Essa tem Tem vários E uma inclusive Que eu vou Dedicar com todo carinho Para minha esposa Josiane Sousa Que ela ama demais Essa questão E ela é mais ou menos assim Tudo que eu sempre quis Foi ficar com você Me faz sorrir Me faz viver Se o corpo Sua pele E macia Seu cheiro Em mim São coisas Que ninguém sabe Só quem te ama Sou eu Que coisa linda Viu rapaz Isso é bom demais Chachado na chinela Também já tem Já a TV gravado Tem a TV gravado Porém A TV gravado O estando presente Está participando Daquela formação Está no fundo Está no fundo Está no fundo Porque meu parceiro Eric Brown Nesse período de mim Ele teve Graças a Deus Uma vida Conturbada Num bom sentido Porque ele estava Tocando no projeto De nossa amiga Desde bastante Um show de bola Meninas a ter vidas Foi uma banda Que também tem um destaque Maravilhoso Que é muito feliz Show de bola Ficou com o Viviane Araújo Também Fechou na hora Então ficou um pouquinho Inviabilizada A gente está frisando Nesse nosso projeto Mas agora Acabando esse período Do menino Está no fundo Já está programando Tudo direitinho Vai ser gravado Lá no nosso estúdio De você Em cima da roda Do nosso amigo De um arco E logo logo Eu quero ter o privilégio E a mão De vir aqui O prazer Já está combinado Na hora que Lançar o CD Entre em contato Com a produção De um amigo Everaldo Com certeza Vamos agendar Para você vir aqui Agora Antes de chachado Na chinela Que o outro nome A banda Tinha Era chiado Da chinela Esse nome Eu passei Eu acho que ele Colocou com esse nome Chiado da chinela Mas aí Da forma que a banda Estava tomando Uma determinada visibilidade Uma proporção Artística Um show no interior Da Bahia Ele tomou conhecimento Que já tinha uma banda Com registro Desse nome E aí Para evitar problemas Judiciais Ele achou Que foi bem Não entrar em choque Até porque Ele já tinha Esse nome da banda Antes Mas aí Ele não Teve o cuidado De fazer Esse interesse E aí Ele teve que Acoptar Por mudar o nome Ele tirou Somente o chiado E colocou chachado Então Ficou maravilhoso Aí a galera Vem gostando Desse nome Não se caracterizou Muito É chiado Para chachado Não foi tão Não teve problemas Jurídicos E também Ficou aquele nome Que ele estava Querendo manter No projeto E aí Meu teste E aí Eu queria perguntar Para você Hoje Casa de Taipa Vai estar Lotado Convide aí O nosso telespectador Vai estar lá Agora Gente Eu vim aqui Convidar todos vocês Hoje A partir das 18 horas Na Casa de Taipa Todos os caminhos De Camasari Só levam você Lá para a Casa de Taipa A partir das 18 horas Com o DJ Cretino Nós da banda Chachados na Chinela Fazendo aquele show De abertura Maravilhoso para vocês Show completíssimo Do meu parceiro Estourado Léo Ferreira Com a participação Maravilhosa De Renatinho Da Bahia Vai ser lindo demais Vai ser a noite Mais romântica E mais eclética De Camasari E eu conto Com a presença De todos vocês Valeu Tá ok Deixa eu mandar um abraço Aqui para você Que eu não posso deixar De ler Ed Schott Tá aqui Abraço é Gilson Sucesso Zé Filmeca Grande Ed Schott Outro artista Que enorme Show maravilhoso Camasari Cara Está bem representado Atristamente Está lindo demais Ed Schott Você é o cara Você é o rei De Schott De Camasari E o outro Bando Januário Também Que teve um show Excelente Então Eu estou muito feliz Eu não tive O privilégio De estar Nesse Camasari Mas eu me senti Aida Por essa galera Massa Aida Porque tem lugar Lá também Viu Dés Pode ter certeza Mas essa galera De Camasari Representou literalmente Esse ano Demais Demais Esse ano Agradecer o prefeito Linaldo Que teve essa iniciativa Maravilhosa Junto com a sua coordenação De equipe Com o Júlio Barley Com o Luiz Mário Com o Naldo De ter essa sensibilidade De colocar Banda de Camasari Porque A gente estava sendo Muito massacrado Participamente Eu estava tendo onde tocar Muita gente Com o projeto parado E teve essa oportunidade Maravilhosa De cada um mostrar Realmente o seu talento E todo mundo Vem entender Que Camasari Tem artistas De qualidade A gente merece E isso E o prefeito Tem essa sensibilidade Maravilhosa E eu sou muito grato Apesar de não estar lá Eu sou muito grato A classe artística Está satisfeita Então Eu particularmente Estou muito feliz Meus amigos Todos Que são da veia artística Estavam lá Fazendo delenço No trabalho Então foi um Que te representava É o prefeito Linaldo Fazendo diferente Também com os artistas Da terra Mandar um abraço Para Luiz Mário Para Júnior Mário Também Que é nosso parceiro Daqui na programação Olha Esse é Desce o Meca Do Chachado na Chinela Vá hoje Assistir o show Lá na Casa de Taipa A partir das 18 horas DJ Cretino Vai estar abrindo lá Às 19 horas Chachado na Chinela Vai ter participação Especial Inclusive hoje De Renatinho da Bahia E depois O show completo Do meu amigo Léo Ferreira Casa de Taipa Mulher É frível E o bem-vado É às 20 horas Eu não sei como Fabiano Não vai cair Porque mulher Nesse show É o que dá mais É De graça É Festa só festa Se tiver mulher Agora Saiu uma pesquisa Inclusive dizendo Que a mulher Gasta mais em festa Do que o homem Eu acredito Porque eu mesmo Sou a própria Fiva disso Eu não vivo É Aí a mulher E a mulher Me representa Valeu Décio Obrigado Viu Que a gente Vida aqui Satisfação Parabéns pelo sucesso E com certeza A gente vai estar acompanhando Sua trajetão Eu agradeço A visão TV A esse espaço maravilhoso Mais uma vez Eu quero mandar um abraço E agradecer Meu parceiro Fabiano Pós comunicação 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 visora Esse cara que é estourado Fabiano Você Júnior da Casa de Taipa Bebê Monge Também Parceiro Estourado Muito obrigado Pelo convite Mais uma vez Eu refiro Espero que seja A primeira de muitas Parcerias E quando você Estiver Prontinho Um pouquinho Pode ser Com certeza Esse é Desce o mercado Dos chachados Da China Agora Bota essa foto Dessa cratera Da Lua Para o meu internauta Poder ver E visualizar Também O que está acontecendo Um dia desse Rapaz Estava se reformando Ali a avenida Henrique Forte E aí Agora Você passa por lá Parece aquelas Crateras Enormes Da Lua Os motoristas Mandando Para a gente Aqui As fotos Dizendo Olha aí Essa situação Estamos passando Por aqui Os carros Quebrando novamente Já teve uma época Que o ônibus Passava por ali Que o ônibus Chegou a cair Ali naquela situação Só para você ter Uma ideia Já chegou até a cair Mas agora Particularmente Piorou novamente Essa estrada Que já foi reformada Rapaz Você está vendo a foto Aí Esse carro aí Isso aí É a estrada Parecendo até Que o camarada Caiu Em outro lugar Não parece uma estrada De jeito nenhum Valeu E a gente Começa agora A se perguntar Quem é o responsável Por essa VA Você está vendo aí Os motoristas Tentam que parar No meio Da estrada Porque não tem como Passar Não é buraquinho Não É cratera É cratera Literalmente Aí o internauta Está dizendo aqui Que isso aí É um asfalto Sonizal Choveu Já foi Deixa eu mandar um abraço Aqui para o meu amigo D'ângelo Da FestiFotos Mandar um abraço Para o Ivan Teixeira Que também está ligado Mandar um abraço Para o Jackson Santos Que também está ligadinho Na nossa programação Continua participando Com a gente aqui Mandando também O seu recado Agora Olha que ironia Um negócio desse Que ironia Essa pista Leva o nome Do fundador De uma das maiores Empresas de fabricação Do mundo A Ford Está certo Vamos falar em cratera Você também aqui Passa por aqui Já viu ali O Hospital Geral Passa ali Pela rua Do Hospital Geral Indo até Belo Móveis Lá aproveitar Mandar um abraço Para Brito Vá até lá Para você ver A buraqueira Que não é Meu amigo Aí fica difícil A situação dessa Como é que quer Que o trânsito Flua normalmente Desse jeito Com tantas crateras Do jeito que nós Estamos vendo aí Então É preocupante A situação Esperamos Que isso seja Resolvido Agora A produção está dizendo Que a responsabilidade A BR é o governo do estado Com o Paruano É ano de eleição 2018 O governador Vai ter que passar por lá Vai ter que Vim por aqui Com o Camargo Estar ali de novo Atrás de voto Quem sabe Por certo Mas Por enquanto A gente fica Como diz o internauta No asfalto Sorrisal Onde choveu Derreteu Até combinou Não foi? Olha Um carro Acabou derrubando Rapaz Um poste Aqui na rua José Nunes de Matos Em Camarçal Esse episódio Aconteceu No dia de ontem Às 22 horas Esse camarada Aqui bateu Nesse poste Ninguém Sabe quem foi O cara acabou batendo Indo embora Tá certo Próximo ali Ao shopping Do chapéu Do lado Do banco Bradesco Na mesma rua Da casa Do forró É referência Na mesma rua Da CDL E também Na mesma rua Do saque Já se encontrou? Pois é Esse poste Caiu Agora Ontem 22 horas A dona Coelva Resolve Consertar Hoje Minha casa Não tem um plantão Nessa Coelva Não é? Pra acontecer Um negócio Desse E ela vir Porque se ela Vem ontem Mesmo Consertar Não dava O transtorno Que se deu Hoje Nas ruas De Camarçal Aí Caiu Um poste Fecha Uma via Importantíssima Ali Da Rádio A Que dá Acesso Para os 46 Que dá Acesso Para o centro Que dá Acesso Ali Para tantos Lugares E Para completar A dona Embada Ainda resolve Cavar buraco Ali Na Praça Abrantes Aí Ninguém Merece Um negócio Desse Próximo Ali A Igreja Batista Aí Fecha A rua Atrapalha Tudo O trânsito Piora Porque a maçaria Já está Horrível De ser transitada E ainda Com essas Problemáticas Do poste Que caiu E com essa Buraqueira Que a dona Embada Faz E passa A dona Embada Deveria ter Um equipe Para trabalhar A noite Nesse negócio Não é possível Não é possível De dia Atrapalha A vida A vida De todo mundo Hoje Eu quase Chego Atrasado No trabalho Por causa Daquele negócio Parado Ali No centro Da cidade Ali De dona Embada Quer dizer Fiquei quase Dez minutos Ali Pompom 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 Para ver Se saia Para chegar Ah rapaz Ela deveria ter começado A consertar isso Tem tempo Mas paciência Dildo Se a coelva Pega Quem derrubou Quer cobrar Uma fortuna Em um poste Antigo Esses internatos Não é brincadeira Não Viu Um negócio Desse Viu Realmente Se percebeu Quem foi Que bateu Nesse poste Aí Ia dar Uma problemática Grande Literalmente Tá bom Agora Aqui pertinho De Camarçari Aqui No Mata de São Duano Um cidadão Estava fazendo Graça É Ameaçando Pessoas Com um facão É Dias d'água Eu falei Mata Não Mata não Mata é outra coisa Mata eu vou chegar lá Dias d'água Doze quilômetros De Camarçari A chegada é essa Dias d'água Doze quilômetros De Camarçari Aí A população Liga Para a polícia Dizem Nós Tem um cidadão Aqui Meio alofrado Tá com o facão Na mão Ameaçando o povo Vem aqui Para tentar resolver A viatura Chega Quando o policial Desce Vem o cara Com o facão Para cima Do policial E o policial Chegando para trás E o cara Com o facão Passando o policial O policial Se afasta Não faça isso não Basta lá E tal Pois o cara Não veio Para empurrar o facão Do policial O policial Aqui arrastou a arma E Pum Teve que dar Na perna Do camarada Foi quando ele caiu Jogou o facão Para lá O policial Pegou o facão Aqui Porque o cara Para cima do policial O facão Mas que pode Um negócio Desce Aqui Pertinho da gente Em Diazada Tem um vídeo E tudo mais Aí Entra aí No site VisaoDiaria.com.br Você vai ver lá O vídeo Direitinho Aqui não está dando Para passar ainda não Mas a produção Já disse que Para a semana Está resolvido isso E você vai ver Ao vivo Comigo aqui As imagens Do vídeo Esse cidadão Rapaz Vou lhe dizer Viu A polícia Vai para contornar E o cara Bate para cima Do policial Ninguém Nerece Um negócio Bom Olha minha gente Aqui em Camarçari Tem um deputado Chamado Deputado Federal Luiz Caetano E ele Recebeu Aí agora Um decreto De perda De mandato Pelo juiz Da comarca Aqui De Camarçari Certo Ele recebeu Esse Mandato Mas Ele ainda Pode recorrer É na primeira Instância A gente tem que Falar Aqui o que é Certo Foi condenado Para a perda De mandato Para o ano A eleição Mas ele pode Recorrer No Tribunal De Justiça Da Bahia Em instâncias Maiores Mas foi condenado Se existe um deputado Que tem condenação Na costa Hoje Camarçari Chama-se Deputado Federal Luiz Carlos Caetano Inclusive a assessoria De imprensa dele Mandou uma nota Para a gente Aqui do Visão TV Dizendo justamente Que ele Vai recorrer Vai recorrer Que não vai Deixar sim Que em outros momentos Também Já haviam Já colocado Mesma sentença Sobre ele E que ele Por que que ele Foi cassado A justiça Determinou Que ele Deveria abrir Um concurso Público Na cidade De Camarçari E deveria Contratar Procuradores Para o município Ele fez o concurso Parabéns A justiça Pediu Ele fez Só que na hora Que passou Os procuradores Foram aprovados Os procuradores É dele chamar Não Ele ficou Com os comissionados Do mesmo jeito Fazendo o que ele queria Do jeito dele Porque o comissionado Faz o que o gestor quer Aí a justiça Aguardou E agora Condenou O senhor Luiz Caetano Ele está sendo Condenado Por não Obedecer A ordem Da justiça Que era Para fazer o concurso Tirar o comissionado E contratar O concursado Está certo? E ele então Vai ter que responder Sobre isso Em Camarçari E daí deixa Aqui acontece Coisa Do arco da velha Você deve estar Lembrado aqui Ó Aquele 120 mil Que acharam Na caixa de sapato Quando for atrás Você está Lembrado aqui Daquele um milhão E pouco Que caiu na conta Do empresário Que até hoje Ninguém sabe Quando foi Esse um milhão E pouco O carro assumiu A loja Fechou Ninguém sabe Quem te deu Quem comeu Quem pegou Mas o feto É que caiu Na conta E deu Vapapá Medonho Nessa situação Aí Nessa conta Na época Está certo? São as chamadas Brechas da lei Que tem E que ele pode Ainda recorrer Não é condenação Definitiva É ainda De primeira instância Tá bom? Olha as caixas As casas lotéricas Aqui em São Massari Andam super lotadas E um despreparo grande Por quê? Porque não tem lugar Para as pessoas ficarem São filas filométricas Quando chove Dá a maior conclusão Quando chove A partir de hoje Os bancos Estão obrigados A receberem Um boleto Um bancário De qualquer agência Antes ainda Tinha ainda Uma papagaiada Que você levava O boleto Aí o camarada Do caixa Olhava e dizia Ah é do Banco Tal Não paga aqui não Ah é do Banco Tal Não paga aqui Acabou isso Agora pode pagar Bradesco Paga Itaú Itaú paga no Brasil Brasil paga na Caixa Econômica Caixa Econômica Paga no Santander Qualquer agência Aceita o boleto O bancário agora Vencido ou não Aceita Só que Deixa eu dizer uma coisa Para você Não vai agora não Porque agora A agência Só está podendo receber Boleto Boleto De 50 mil Acima Se você tem um boleto Nesse valor Vai Certo? Não vai para lá Com o seu boleto Se você comprou Uma coisinha na internet De 20 contos 50 contos 100 contos Para querer pagar No banco Não vai receber Começou hoje E vai até setembro Boleto 50 mil Acima Em setembro Até outubro Boleto De 20 mil Ou perdão 2 mil Em dezembro Em outubro Boleto De 500 reais Só em dezembro É que Todos os valores Poderão Ser pagos Em agências Bancários Então o cara Dá uma nota Às vezes Diz assim A partir de hoje Qualquer boleto Pode ser pago No banco Sim Mas tem prazo Para recebimento Desses boletos A partir de hoje 50 mil Acima A partir de dezembro Qualquer valor Aí a partir de dezembro Você pode ir com seus boletos De 2 contos 50 contos 30 contos 80 Seja qual for o valor Do boleto Que os bancos Também Estarão Recebendo Tá certo Deixa eu dar o meu recadinho Aqui rapaz Também que eu não dei ainda Se você está precisando Rapaz De gasolina E de diesel Eu tenho um número Aqui pra vocês Disque diesel 71 3621 1825 Se você tem empresa Precisa comprar diesel Preço barato É aqui Se você tem Um Um posto De gasolina Precisa comprar gasolina A dica também É aqui Petron Soluções Em abastecimentos A qualquer hora E em qualquer lugar Tem em São Sebastião Do Passé E tem aqui em Camarçari Peçam soluções Em abastecimento Fica na Rua do Pobre Número 17 Polo de Apoio Aqui pertinho da gente No Polo de Apoio Falar Comprar gasolina No menor preço Pra revenda E diesel Também No menor preço E você não precisa Sair daqui É Camarçari São Sebastião E você vai ter Gasolina De qualidade Com o preço Também Que cabe No seu bolso Tá bom? Olha o sábado No Camarçari Foi extremamente Violento Viu rapaz O sábado Foi o que aconteceu Rapaz A SSP Colocou lá No registro de óbito 13 pessoas No sábado 12 em Salvador E 1 aqui em Camarçari No único dia Ontem ainda tivemos mais 5 homicídios Completando assim 18 O homicídio de Camarçari Foi de Wagner Santos de Souza De 19 anos de idade Ele acabou morrendo ali na rua Roberto Tadeu Conhecido como Baixa do Cardoso Em Barra de Pujunca Deixa essa foto aí Pra mim conversar com os internautas Só pra dizer Um desespero que não deve ter sido Pra essa mãe Angústia Que não deve ter sido Para essa mãe Esse jovem De 19 anos Foi morto Na frente da mãe A mãe A mãe estava A mãe estava Com ele E chegaram Meliantes Atirando E mataram O Wagner Na frente da mãe Rapaz Imagine A angústia Que não deve ter sido Pra essa mãe Ter que ver o seu filho Ter que ver o seu filho Morrendo na sua frente É por isso que a gente Na frente da mãe E atirar desse jeito Com toda certeza Não era Nada bom Essa situação aí Que aconteceu Com o Wagner Tá bom? Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Antônio Carlos Que está ligadinho No nosso programa Mandar um abraço Também para Chico Que está ligado Com a gente Aqui também Meu amigo Fernando Simões Que também está ligado No programa Visão TV Obrigado a todos vocês Pelo carinho Da audiência Tá bom? Eu tenho mais uma notícia Policial aqui Rapaz Os ladrões Tentaram roubar Um banco Em Minas Gerais Especificamente Na cidade De Santa Margarida E aí A polícia Foi chamada A polícia Então Fez o cerco Um policial Desceu Para poder E ver A situação Quando ele percebe Que os bandidos Estão vindo Com uma picape Com uma caminhoneta Com um monte de bandidos Em cima E reféns Também Do lado O policial Manda a viatura Dar uma ré Porque os bandidos Estavam vindo De haver Troca de tiro E ele fica Na esquina Quantos bandidos Vêm que o policial Estavam na esquina Pô Tiros De fuzil Certo? Então Recebeu Tiros Calibre 12 E até De fuzil O policial Infelizmente Esse guerreiro Acabou Sendo morto Porque Deveria Também Ter corrido Não deveria Ter ficado Na mira Do bandido Está aí O policial Caído no chão Infelizmente Um guerreiro Que acabou Sendo morto Pela bandidagem Que não está Brincadeira Está certo? O 47º Batalhão Da Polícia Militar De Muriaé Também Foi acionado E saíram Em apoio Para ver Se encontra Esse cidadão Que acabou Matando O cabo Marcos Como era Conhecido É lamentável Essa situação Porque a morte Desses policial É menos Um pai de família Menos um homem De bem Que deixa De estar Nessa terra Enquanto que A bandidagem Continua Crescendo Cada vez Mais Bom Olha eu quero Terminar aqui Já que eu estou Falando De morte Quero Salve Feita-nos Aqui para a família Dessa policial Vecém Que acabou Morrendo Aqui na cidade De Camarçari O nome dela Rapaz É Monalisa Lima Essa policial Que infelizmente Acabou Morrendo Ela que Fazia um trabalho Na Proeg Nas escolas Educando as crianças Para não usar drogas Para não andar Com bandidagem Ela que era Muito querida Uma policial Muito querida Aqui em Camarçari Infelizmente Acabou morrendo No dia de hoje Tá certo? Pareceu aí Essa policial Do 12º Batalhão A Monalisa Lima A causa Ainda estão Averiguando Da morte Da Monalisa Mas dizem Que foi algum Alimento Que ela comeu Não estava Fazendo muito Verde Falar em Alimento Eu me Recordo Aqui Lá no ano De 99 Olha a Mata De São João E agora Que eu estava Me lembrando Que era Mata De São João Outra cidade Aqui da região Metropolitana Teve uma festa Lá chamada Bonfim de Mata E Houve Em 99 A constatação Que 120 Pessoas Acabaram Sendo Hospitalizadas Por cachorro Quente Tá certo? Que Estava Entoscado Foram 120 Pessoas Que foram Para o hospital Nessa festa Que comeram Esses tal Desses cachorro Quente Que acabaram Indo para lá Graças a Deus Não morreu ninguém lá Mas Foi Uma notícia Que correu O Brasil Porque foi Muita gente Entoxicada Com esse cachorro Quente Uma dica Para você Muito cuidado Com essas coisas Que você come Na rua Você não sabe Como foi preparado Quem fez Como fez A maneira De manusear Cuidado Só coma Coisas Se você tiver Certeza Como foi preparado Você conhecer A pessoa Para não acontecer O que aconteceu E bom Fim de mata No dia 10 de fevereiro De 99 Tá bom Quero agradecer O seu carinho Quero agradecer A sua audiência Quero terminar O meu programa De hoje Lendo essa nota Na íntegra Da A7CDL Sobre 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 essa feira Do brai De 25 Da 25 de março Que acontece Aqui Todo ano Feira de sexta-feira Que essa feira Está acontecendo Ali no Carrafisco E vai até amanhã Na sexta-feira A A7CDL Mandou uma nota Oficial Aqui Dizendo o seguinte Vou ler na íntegra Tá certo? As entidades A7C Associação Empresarial E Comercial De Camarçari E CDL Câmara De Dirigentes Logistas Vem através Desta nota Tornar público Que Em prol De seus associados Do comércio Local Não concordam E não apoiam De maneira Nenhuma Que a feira Itinerante Do brai Venha comercializar Seus produtos Em nossa Região Demonstrando Total indignação Com a vinda Da referida feira Ao município De Camarçari Pois esta Não traz Nenhum benefício E muito menos Desenvolvimento Emprego E geração De renda Para Camarçari E região Pelo contrário Trata-se De uma concorrência Desleal Perante Perante O comércio Legalmente Estabelecido No nosso Município Assina Jamilton Pereira Da Silva Presidente Da ASEC E Pedro Silva Dos Reis Presidente Da CBL Não precisa mais Comentar Não é? Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua Audiência Um beijo No seu coração Esse programa Como sempre Tem o oferecimento Do Shopping Riviera Eu vou Mas prometo Voltar amanhã Se Deus nos permite Um beijo Um beijo